Aí moçada, fizemos um pedal hoje, passamos na igrejinha do Santa Fé, aí a porta estava meio encostada, nós abrimos, olha aí a judiação que fizeram na igreja, que leva o ser humano a fazer uma coisa dessa, né? Se a pessoa não crê, não acredita, mas chegar a um ponto desse de destruir, é muita falta de consideração, de respeito, isso sim que a gente pode falar lá, crucifixo, arrancaram, quebraram, reviraram tudo, olha aí pra vocês verem, que judiação, você acha que aí a gente fica culpando o político, culpando os nossos governantes, mas será que nós estamos fazendo alguma coisa, certo? Agora vocês falam pra mim, vocês acham isso correto? Olha aí, se isso é coisa de pessoa, de ser humano, nem animal faz isso aqui, é muito triste a gente vir ver e deparar com a cena dessa, olha aí pra você ver o vandalismo, quebrou tudo, destruiu tudo, olha aí, é de cortar o coração, né? Mas fazer o que? A vida continua e vamos dar sequência no nosso pedal aqui com nossos amigos que tá um pouquinho ofegante. Aí a igrejinha bonitinha, foi reformada, restaurada há pouco tempo, fizeram um salãozinho pra fazer festa, tudo arrumadinho, aí as pessoas vêm e quebram e arrebentam com tudo. É muito triste, né? Infelizmente o ser humano vai entender a cabeça desse pessoal.